Na minha família, ninguém que passasse perto de arte, nada. Foi uma família de trabalhadores, enfim. A minha avó veio do norte, com dois filhos, e sozinha. Aí trabalhou em casa de família. E minha mãe, por exemplo, minha mãe se formou em Direito. Hoje é funcionária pública, toca a vida dela, mas até os meus 18 anos, um pouco menos, talvez. 16 para 17, ela não tinha nenhuma faculdade. Isso foi gradual. Quando eu vi minha mãe, minha mãe já tinha dois, três empregos. Eu via minha mãe de passagem, eu vivia sozinho, em casa. Deus ajuda, né? Mas também, assim, o pouco tempo que ela estava presente, ela foi presente. Enfim, então é isso. Vamos dizer que a minha vida passou, teve vários momentos. Até a minha vida, infância, adolescência, era de uma forma. E depois, depois ela foi... Minha mãe seguiu, eu também tive meu filho, enfim. As coisas melhoraram um pouco. Mas é isso. Não vim de uma classe média, média desde o início. Mas também nunca passei nada que fosse traumático. Foi tudo bem natural. Então, meu primeiro contato com a música, vamos dizer assim, foi na rua e foi, acho que, do samba. O samba foi a primeira coisa. O samba, samba rock, Bebeto tocava muito, Jorge bem. Na minha casa não tinha som. É porque isso não era uma prioridade na minha casa. A música foi imposição minha na minha vida. Eu tomei as rédeas disso e batalhei por isso. A primeira coisa era poder ter a fita cassete em casa, poder ouvir quando eu quisesse a música que eu quisesse ouvir. Então, foi uma coisa minha. Em compensação, literatura, tinha bastante. Livro na minha casa sempre foi... E eu era... Minha mãe trabalhava o dia inteiro e uma das coisas era que eu estivesse sempre lendo algum livro. Embora ela não tenha tido essa educação, ela priorizou isso de alguma forma comigo. Eu que não era muito assíduo, mas até hoje eu trago traços disso. Eu priorizo muito a parte escrita das minhas músicas. E até que eu me formei. Eu me formei em Direito, para quem não sabe. Bem longe do que eu faço agora. Demorei cinco anos para entender que aquilo não era para mim. Entendeu? E foram cinco anos de autoconhecimento. Serviram para isso. Para eu entender que a carreira burocrática não era para mim. Serviu para ver um monte de coisa. Antes de começar a faculdade, mais ou menos final de 99, início de 2000, eu estava fazendo rap. Aí surgiu a Napster. E eu mesmo me produzia. Eu mesmo corri atrás das minhas paradas, como todo mundo tinha que fazer. Porque existiam dois extremos. Ou o cara era o Marcelo, ou era o Racionais. Ou você não existia como mercado. Você não tinha lugares. E aí meu filho estava bem novo. Eu fui pai muito novo. E toda aquela pressão. Eu tenho que dar um jeito nisso aí. Não dá para viver de sonho. A internet veio para dar uma igualada nisso, talvez. Uma aproximada. E nessa, tinha uma galera também fazendo isso. Que era o Marechal, no caso de Leve, o Chau. Enfim. Aí o Marechal ouviu o som, se identificou. Conseguiu o meu contato. Pá, me ligou. Fez o convite para fazer parte do coisa. Como eu estava à deriva no momento. Falei, pô. Me pegar no que está mais próximo. Tem gente fazendo isso. Passando pelo que eu estou passando em outros lugares. Vamos ver o que vai ficar. Nos juntamos. Conseguimos fazer um barulho com o Quinto Andar, na época. No cenário underground. Só que eu vi que não tinha como isso virar grana para todo mundo. Era muita gente. Era... Não tinha organização, direito. Enfim. E que eu precisava de ter retorno financeiro. E aí, realmente, me afastei. Vi o cenário de fora. Isso foi bom para mim também. Com um certo recuo. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. E assim que surgiu uma grana, eu falei, pô, beleza, legal. Isso aqui me segura há algum tempo. E eu vou tentar fazer o que eu gosto. Porque é normal. Aquela história que acontece com um monte de gente. Começou aquilo... Ficou mais urgente. E agora eu já tenho uma estrutura. Eu já tenho contatos. Eu já consigo fazer a música acontecer. Esse dinheiro me segura por determinado tempo. Matheus já estava maior. Enfim. Tudo coincidiu. Eu resolvi fazer o disco Além da Razão. Comecei a fazer o disco e dali, mano. Estou até aqui, até hoje. E não me vejo mais fazendo outra coisa. Quer dizer... Me vejo fazendo várias coisas. Não me vejo fazendo aquilo. Uma carreira burocrática não é... Não é para mim, entendeu? O rap, ele tem uma força. O rap, ele tem uma força que é a questão, a essência dele. Da onde ele veio. Ele não vai ser outro ritmo. Ele é o rap. Eu acho que se ele perder isso completamente, ele perde a razão de ser aquilo que ele é. Então, assim, eu carrego esse peso. Eu sei que eu sou a voz da onde eu vim. Eu encontro pessoas que vieram da onde eu vim. As pessoas falam, olha, poxa, é engraçado, né? Você ter chegado aqui. Tão pouco, mas que... Então, assim, eu carrego esse peso. Isso também para mim é tranquilo. Mas nada vai ficar à frente do que eu quero falar, do que eu quero dizer. Eu posso ir em qualquer lugar. Se eu souber chegar e souber sair, eu posso falar com qualquer pessoa que se identifique com a minha música. Não vou deixar de fazer nada nunca porque criaram-se regras. Mas com a ciência de que o rap é o rap. Eu tenho para mim. Também não imponho isso para ninguém, não. Eu tenho o peso dessa música. Essa música resgata. E eu acho que no dia que ele parar de resgatar, no dia que ele parar de ser referência para o moleque que vem da periferia, que isso é importante, eu acho que ele perde um pouco da essência. De verdade. E aí perde um pouco do sentido. Mas não quer dizer que você tenha que ficar preso a um... Enfim, é o bom senso da pessoa, sabe? A pessoa primeiro tem que se agradar. Depois ela tem que saber onde ela está mexendo, a responsabilidade, o pacto social, tudo que está aí. A gente tem que estar ligado mesmo. Esse disco, para mim, é muito importante. De verdade, é lógico, é um disco novo. Fato, ele seria importante de qualquer forma. Mas esse, porque ele demorou muito. Eu demorei muito para me encontrar. Porque eu tinha feito um disco e estava no processo de fazer o outro. Só que eu não estava encontrando a sonoridade que eu queria. Parece brincadeira, mas quem quiser procurar, pesquisar minhas músicas... Eu tento sempre pegar referências de fora do rap. Eu, assim, tento não ficar naquela... No meio do bolo é difícil, cara. E eu comecei a fazer esse disco e ele estava soando muito parecido com Além da Razão. Muito parecido. E eu queria andar. Eu falei, se eu ficar aqui, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido porque não é o que eu quero fazer, não faz sentido porque... Pô, o novo sempre vem, a molecada vem. Não tem jeito, eles vêm. É urgente. Tem que ser falado. Um moleque de 17 anos tem a urgência de 17, 18 anos. E eu não posso ficar parado. Eu tenho que andar também. Como ser humano, eu amadureci. Então, eu tenho que amadurecer. Não é possível que eu não tivesse amadurecido sonoramente também. Só que, beleza, ter as questões é muito fácil. Agora, eu sentava com o meu produtor dentro de um estúdio que custa dinheiro. Enfim, toda aquela pressão. E ele falava, beleza, então, a gente já tem cinco músicos. Já tínhamos cinco músicas com músicos tocando. E aí, vamos fazer o quê? Falei, pô, não sei. Eu só sei que essa parada eu não quero fazer. E a gente ficou, assim, num clima bem pesado. Até que eu achei o caminho desse disco. Entrei com ele e falei, ó, vamos fazer uma, sim. A gente começou a fazer a partir do zero. Achamos a linguagem e seguimos. E isso, pra mim, foi assim. Eu consigo me reinventar. Essa parada, pra mim, acho que a importância desse disco, pra mim, na minha vida, é assim. Primeiro, eu consigo fazer música em alto nível. Foi, em algum momento, eu consegui. Não é só o que você, ah, tem um caderninho de música. Eu consigo fazer um disco, conceber um disco, entender por que cada música tá aqui. Beleza, eu fiz um disco. Agora, eu tinha que fazer um outro disco, que não fosse parecido com aquele, que ao mesmo tempo tivesse a minha assinatura, porque senão eu vou sair atirando. E esse disco foi libertador, porque ele me mostrou que eu consigo fazer isso. Eu consigo me reinventar. E aí, eu vou sair atource de novo. E assim acaba... E aí, eu vou tirar o seu disco. E aí, eu vou tirar... E aí, eu vou tirar...